Olá, bem-vinda a este canal. Eu sou Sueli Rocha, instrutora Master de Teta Healing. Você se sente ainda casada com alguém após separação, divórcio ou a pessoa morreu? Então, vamos refletir sobre a energia que está em você após a separação de um ente querido e que impede você de seguir adiante. Deseja fazer o divórcio energético? Continue comigo. Você percebe que após a morte de um ente querido, o fim de uma relação afetiva, de amizade profissional, familiar, você se fechou internamente para uma nova relação? Você percebe que seu sistema interno, por culpa, ressentimento, arrependimento, mágoa, remorso, falta de entendimento, está preso, continua ligado a essa pessoa? Sua energia, pensamentos, ações estão ligados ao passado, a essa pessoa que fica voltando a sua mente sem pagar aluguel, consumindo sua força de seguir adiante? Estar na mente revolve em você ciúme de quem está com essa pessoa ou você tem vontade de morrer para estar com ela? Às vezes ainda se sente confusa, incompleta, inferior, abandonada, feia, burra, humilhada, preterida, um nada hoje? A energia dessa pessoa ainda vibra em você e baixa sua autoestima? Você se afasta de pessoas? Ao ter um novo relacionamento, surge uma desculpa após um tempo? A relação acaba ou a outra pessoa simplesmente some? As relações ficaram cada vez mais curtas? Você deixou de socializar, evita pensar em constituir uma nova relação por medo de se decepcionar de novo? É como se houvesse uma fila parada desde a ex-amizade, o ex-relacionamento, o ex, o ex, o ex até hoje? Quanto tempo mais você pretende continuar se sentindo presa, amarrada, retida no seu avançar? Chegou o momento de você pensar e soltar essa energia do seu coração? Então, respire bem profundo, inspire inflando seu tórax e seu abdômen e exale esvaziando-os. Mais uma vez, inspire, expire, inspire, expire, expire, feche seus olhos, mantenha-os na testa. Quem ainda está no seu coração e faz esse estrago nas suas relações atuais? Veja a ligação dessa pessoa com você na forma de alianças interligadas, ou seja, palavras dadas, juramentos, votos, obrigação. Diga a essa pessoa, eu me perdoo, isso acabou. Ao expirar, veja, sinta, ouça, permita as alianças se soltarem. Agora, aprofunde mais essa liberação. Veja, sinta, perceba se há uma corda ligando vocês pela mente, em volta do corpo, isso é energia. Inspire uma chama violeta que transmuta essa energia e a seguir todos os medos, descrenças, dúvidas, sentimentos, emoções, ações, situações, circunstâncias, são liberados. E você e a pessoa são cauterizadas pelo amor incondicional bem verdinho. Os fragmentos da pessoa em você voltam para ela bem verdinhos e os seus nela voltam bem verdinhos para você. As suas energias são purificadas. Sinta a liberação. Integre a nova energia, o amor. Respire profundo. Expire pela boca. Abra os olhos, diga alto, assim é. Se você gostou, agradeço, desde já, compartilhar com pessoas que poderão ser beneficiadas. Inscreva-se no canal Sueli Rocha Frequência Teta. Aproveite todo o material feito com amor para você e para todos. Gratidão. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo de luz e amor no seu coração. Um grande beijo de luz e amor no seu coração.